Atenção, partida para o nono pare do programa, Ictanel Bonito largou muito mal, vai para a dianteira Ictanel, vai tirando vantagem enquanto Lampard carrega pelo lado de fora, assim os competidores já vão para o final da reta oposta, já vão descer na grande curva e continua a mesma briga, Lampard vai carregando, Dona Renner também melhora, avança Fast Club lá pelo lado de fora, assim os competidores já vão para a segunda parte da curva e continua Lampard na ponta trazendo cabeça, Dona Renner segundo, Fast Club Ictanel melhora, a Champions League também avança lá pelo lado de fora, assim os competidores já abordam a cabeceira da reta de chegada, contornam a última curva e já entram pela reta final e continua brigando, Dona Renner vai carregando pelo lado de fora e já vai buscar a primeira colocação, cruzaram a seta dos 300 na final, Dona Renner vai dominando a carreira, vai para a ponta, vai tirando vantagem, mas Lampard lá por dentro não se entrega, vão passando pelos 200, Dona Renner na ponta, Lampard vai no segundo lugar, Enquanto Bonito pelo lado de fora corre em terceiro, muito longe, largou muito mal, Dona Renner, Lampard Bonito, cruzando a faixa final, quarto batendo pata, está aí o resultado do nono páreo do programa, vitória de Dona Renner, meia dúzia, segundo Lampard, quatro. Obrigado.